Determino que a assessora Renata, representando o secretário da mesa, faça a leitura do expediente do dia, que hoje é uma indicação do senhor vereador Alisson Santana. Indicação número 1, 2024. Venho através deste apresentar a indicação número 01, 2024, de 27 de fevereiro de 2024, para que o senhor prefeito possa disponibilizar, via Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ou Secretaria de Ação Social, cursos de violão, baixo e teclado. Justificativa. Sabemos que em nosso país, a população possui uma intensa relação com a música. O povo brasileiro, de uma forma geral, é bastante musical. Apreciando esta forma de arte em seu dia a dia, nos momentos de lazer e a utilizando muito, habitualmente, de forma profissional. O país é muito diverso culturalmente, apresenta muitos estilos musicais, dependendo da região. Também em razão da importância do espaço que a música ocupa em nossas vidas, e pelas reações que motivam em nós, é preciso compreendê-la com um efetivo valor biológico. Devido tanto à carência de recursos financeiros, quanto à oferta de aulas desta natureza em nosso município, muitos jovens com dons musicais não podem desenvolver esta capacidade. E com isso, podemos estar perdendo várias promessas nesta área. Depois do exposto, espero contar com a sensibilidade do senhor prefeito, para que ele disponibilize cursos gratuitos de violão, baixo e teclado para nossa população. E que assim, possa acabar com essa demanda reprimida, contribuindo de forma efetiva na formação de indivíduos e de novos talentos musicais. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Macajuba, em 27 de fevereiro de 2024. Vereador Alisson Santana Almeida. Senhora Presidente. Franqueio a palavra para vossas excelências se manifestarem sobre o expediente do dia no cumprimento do pequeno expediente, alertando que o tempo para as discussões será de no máximo 30 minutos, divididos pelo número de presentes que quiserem se manifestar. Boa noite, senhora Presidente. Quero saudar a todos da mesa, cumprimentar a todos aqui presentes na sessão, mandar um forte abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo pelas rádios, Capivari e Serra Dourada, pelo blog Deixar Comigo Macajuba, pela página da Câmara. Dizer a todos que é um imenso prazer estar aqui mais essa noite. Aqui quem vos fala é o vereador Sandrinho. Nobre colega, dizer que pode ter meu apoio com certeza, um projeto de estima e importância para os nossos jovens, que possa beneficiar bastante e implementar mais nossa cultura. Pode ter certeza que tudo que for bom para nossos jovens estarei sempre de acordo. Boa noite. A palavra continua franqueada. Oi. Eu quero nesse momento fazer uso da palavra na discussão da matéria em questão. Primeiro fazendo menção, ou melhor dizendo, direcionando essa indicação a pedido do nosso amigo Renildo dos Teclados, uma pessoa que é cadeirante, mas ainda com suas limitações, ele busca a todo tempo viver da música, viver do que gosta e fazer o que gosta. E em conversa, ele sempre me relatando e falando das suas dificuldades, uma pessoa que aprendeu a tocar teclado de ouvido, maneira popular de falar, acredito que ele está nos ouvindo nesse momento, e desde o ano passado que ele vem me pedindo isso. E aí a gente foi amadurecendo as ideias e surgiu agora a oportunidade de ser apresentada essa indicação. Tenho certeza que contarei com o apoio de todos os pares. Espero que o gestor olhe com carinho essa indicação, até porque não é nada para o vereador Alisson. Tenho aqui duas pessoas da área da música, que é o colega Netinho, o colega Célio, e que foram citados também em conversa com o Renildo, onde ele disse, olha Alisson, inclusive tem Netinho, tem Célio, que já tocam, eles sabem mais do que eu, sabem mais do que rock, dos teclados, e tantos outros artistas que temos aqui, autônomos. E esses artistas, de fato, eles merecem sim, uma atenção devida e uma valorização melhor. E para isso acontecer, é preciso que eles estejam mais preparados, qualificados. Então, assim, tudo é questão de querer, é uma parceria. Eu estou aqui, humildemente, fazendo essa indicação, a pedido do mesmo, e buscando, assim, atender não só a Renildo, mas a todos os artistas autônomos que temos em nossa cidade, que aprenderam de uma forma ou de outra, de ouvir, ouvindo música, por força de vontade, aprenderam a cantar, tocar instrumentos, principalmente o teclado, que é um instrumento mais fácil, porém, requer também estudo e mais conhecimento cada dia mais. Por isso, então, nesse momento, eu conto, sim, com o apoio de vocês, sei que terei, e espero que essa indicação, uma vez sendo aprovada, ela será encaminhada ao gestor e que ele olhe com carinho e que, independente de onde partiu, que ele vise atender aqueles que estão, neste momento, clamando por uma qualificação nas suas áreas, que é, principalmente, na área de teclado. Sabemos que, em algumas questões, o município já atende, mas é na questão escolar, na área escolar, mas eu não vejo motivo também para que a gente não possa estar dando a nossa contribuição e levando para essas pessoas, esses profissionais, um pouco mais de conhecimento. Eu, particularmente, não sei tocar nem um pandeiro, vou logo deixar claro, mas estou aqui à disposição para colaborar da melhor maneira possível e a minha primeira colaboração é essa indicação, a pedido do mesmo, juntamente com o apoio dos colegas. E, no mais, eu sei que cada um vai se pronunciar, e torcemos, então, para que dê tudo certo e para que esses profissionais autônomos tenham as suas oportunidades e seus desejos atendidos e, assim, possam melhorar. Quero aqui aproveitar para mandar um abraço para nosso amigo Renil, do Rock dos Teclados, Léo da Pisadinha e tantos outros que me falham aqui agora o nome, mas que sabemos que nossa cidade é uma cidade rica, cheia de pessoas com potencial, com dons, e que esses dons sejam aproveitados e valorizados para que, nos momentos oportunos e festas municipais, eles sejam também valorizados, uma vez que estarão mais prontos e preparados para estar apresentando seus shows. No mais, boa noite e muito obrigado até então. A palavra continua franqueada. Senhora Presidente, colegas vereadores, quero saudar as famílias que nos ouvem nesse momento, a plateia aqui presente, e parabenizar o vereador Alisson por essa indicação, que é um benefício para jovens, para outras pessoas, como os músicos citados que querem se aperfeiçoar, e a música caminha junto com a educação. Então, a gente fica feliz com essas essas indicações, porque prevalece no âmbito musical costumes e dedicações que facilitam a vida de cada cidadão. Vários desses que Alisson citou aqui, como Léo, como Reni, Evandro Dantas, os demais, muitos hoje vivem da música aqui no nosso município. E a gente precisa incentivar nossos jovens a praticar música, a viver música. Nossos alunos, falando como professor, eles precisam dessa atenção também, em turno oposto, até porque a música, ela contribui para o crescimento pessoal. Então, tenho certeza, colega, que o senhor conta com o meu apoio e esperamos que a gestão também reconheça essa necessidade e que apresente esse projeto seu, não só na sede, mas também nas comunidades, que seja um projeto itinerante. Uma boa noite a todos. A palavra continua franqueada. Boa noite, senhora presidente, novos colegas, assistente aqui presente. Eu quero, desde já, colega, dizer ao senhor que pode contar com o meu apoio que tudo aquilo que venha, como sempre, tem um falo aqui nessa casa, que venha beneficiar a população, sempre vai contar com o meu apoio. Venha o bem para Macajuba, para os macajubenses, venha de onde vier, sempre vai ter o apoio do vereador Isaac. E dizer que é uma indicação importante, que está dando mais oportunidade as pessoas no mundo da música se profissionalizar mais, formar mais profissional. É importante isso. Parabéns por a sua indicação, colega. Conto com o meu apoio. A palavra continua franqueada. Boa noite, senhora presidente, novos colegas, vereadores, assistentes aqui presentes. Quero, nesse momento, vereador, lhe parabenizar e também o nosso amigo Rene, que fez esse pedido à vossa excelência. A gente sabe que o nosso município é carente e, às vezes, quantos talentos tem aí no meio da gente, precisando de uma oportunidade. E a oportunidade são essas. como diz aquele ditado, você tem que dar um anzol para a pessoa ir buscar o peixe para a sua mesa. Nós veem aqui, como foi citado aqui, muitos hoje que já vivem da música aqui em nosso município. Eu tenho um filho e me lembro há quatro anos, cinco anos atrás, muitas vezes eu vi o jovem Tiago Aquino, lá no quarto dele tocando violão os dois juntos cantando e hoje se tornou em nosso país. Por que não nós não ter um desse em nosso município? Aguardo e peço ao prefeito que veja isso, olhe com bons olhos. e que não demorem de colocar essa indicação em prática. Quero dizer aqui nesse momento, vereador, que o vereador adenou já desde já, já dá seu voto, já adiantado, sim, a essa indicação. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Boa noite, senhora presidente, vereadores, todos estão aqui na carteira, boa noite. Fico para agradecer o nosso colega Alisson pela sua indicação que a música tira muitos jovens do mau pensamento e contar com o meu apoio. A palavra continua franqueada. Boa noite, senhora presidente, os demais edis, assistentes aqui presentes, a todos que nos ouvem neste momento, meu mundo de boa noite a todos. Colega, sabemos da importância da música. A música, eu tenho um amigo e ele sempre me dizia assim, quando você estiver nervoso, querendo brigar, lembre de uma letra de uma música que você vai se acalmar. Então, tem aqui também, quero saudar o colega Massaraújo, que faz parte também da música aqui no nosso município e ele sabe o que é a batalha do músico, negão, negão, costumo dizer, e a gente sabe que quanto mais conhecimento, melhor, por que não? Eu toco, o colega Netinho toca, mas a música, você nunca sabe tudo. Os outros aqui citados, a gente acompanha também, sabe do esforço de estar tocando, de estar buscando conhecimento, mas sem um profissional qualificado, às vezes, acaba sendo até difícil. Então, essa ideia do colega e também de Reni é brilhante, é muito importante, precisa sim ter um conhecimento a mais nossos músicos aqui e ao mesmo tempo aqui, a gente já deixa que os músicos tenham esse interesse, porque uma vez dando certo nesta indicação, os músicos precisam estar buscando conhecimento, que às vezes tem o profissional, mas o músico, ele não quer por entender que o que ele faz já está bom, está de bom tamanho e é louvável, é importante e pode contar sim com o apoio do vereador Célio. A palavra continua franqueada. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, também todos nos acompanhando pela Serra Dourada FM, e desde já gostaria de dizer que essa indicação, colega, tem total meu apoio, pode contar comigo, não sou músico, mas gosto de uma boa música e gosto de estar acompanhando também aqui os talentos do nosso município e para isso estamos aqui para estar sempre apoiando os talentos do nosso município. Já foi falado aqui vários amigos que fazem parte da música, sem dúvida nenhuma são merecedores de buscar mais o conhecimento, se aperfeiçoar cada vez mais. A música, sem dúvida nenhuma, é importante demais. Sabemos do potencial da música. Então, estamos aqui e temos que apoiar cada um dos talentos da música do nosso município. Boa noite. Quero parabenizar o colega vereador Alisson pela indicação. Sabemos que é muito difícil viver da música, não é? As pessoas que vivem de música sabem disso. Aliás, é muito difícil ter uma pessoa que viva de música. Nosso colega ali, Márcio Araújo, sabe disso, não é, Márcio? Quanto é difícil vocês, Netinho, Célio, que trabalha com música, eu acho também que tem conhecimento disso. Digo isso porque lá em casa também tem um músico e ele disse, ó, viver de música não dá não, tem que procurar sempre uma outra opção porque é difícil. E dizer também que no nosso município já temos um projeto de violão, esse projeto é para os alunos nas escolas, já disponibiliza desse projeto onde os alunos já têm aulas de violão. Mas, parabéns pela indicação que possa ser aberto para outros profissionais ou pessoas que queiram se profissionalizar nesse mundo da música. Boa indicação e parabéns, colega vereador. Só, senhora presidente, para concluir aqui que eu falei às vezes que eu vi várias vezes meu filho, e eu não citei o nome, hoje está já conhecido nas mídias do nosso país, é o Bruno, o Bruno Leão, que também está se destacando na música aí. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente? Senhora presidente? Vou fechar. Pode ir. Pode sim. Eu quero mais uma vez me pronunciar aqui a respeito, agradecer em nome do nosso amigo Rene e também de todos os músicos da nossa cidade. Pedir desculpas ao nosso amigo Márcio Araújo, o fera do arrocha macajubense. Por que não dizer isso? Você já tem sim esse título aqui em Macajuba e está de parabéns pelo seu esforço, Márcio. Até tentei, né, carreira com você aí, mas não deu certo na produção, então eu parei. Falimos, mas você venceu. Eu fali e você venceu. O importante é isso. E agradecer mais uma vez, colegas pelo apoio. Tenho certeza que essa indicação, como foi abraçada por todos, será aprovada. E pedimos ao gestor que olhe realmente com carinho, porque eu senti a força de vontade de Rene, assim como sinto força de vontade nos demais artistas. E às vezes o que falta de verdade é um apoio, principalmente na qualificação daquele tipo de instrumento que cada um tem um dom de tocar, para que assim eles possam estar aprimorando e melhorando cada dia mais o trabalho e desenvolvendo ainda melhor os seus talentos musicais. Obrigado a todos desde já. Obrigado. Obrigado.